Vamos nessa, falar sobre esse Vitória que vai jogar com o Cuiabá hoje. O Cuiabá, que ainda não pontuou, não fez nenhum gol no campeonato, né? O Rubro Negro só tem um pontinho daquele empate no Clássico Bavi e tá precisando mais do que nunca voltar, voltar não, né? Vencer a primeira na competição. A gente sabe que o momento não é dos melhores, o técnico Tiago Carpini tem alguns desfalques no time, outros jogadores aí como o Zé Hugo e o Pablo, né? Viajaram com o grupo, algo vai precisar ser feito para dar uma sacudida nesse time que tem decepcionado muito a sua torcida. O Vitória tem hoje mais uma chance de recuperação na temporada. A equipe de Tiago Carpini viaja até o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá nesta quarta-feira, partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. A parte emocional também dos atletas, a atmosfera, talvez esse momento, jogar dois jogos fora de casa seja melhor do que jogar aqui, até para a gente trazer de volta toda essa energia positiva. O torcedor tem toda a razão nas vaias, nas críticas, né? Não tem sido condizente dentro de campo, então a gente não tem como ser diferente. Quem sabe esse período, esses dois jogos fora, a gente consiga uma pontuação para trazer talvez uma confiança de jogar de novo dentro do Barradão e fazer com que o Barradão seja o que sempre foi o nosso torcedor aqui, um aspecto positivo para o Vitória. Naquela altura ainda não havia crise no Leão. Com a conquista do Campeonato Baiano, a torcida rubro-negra era só festa. O Cuiabá também acabava de ser campeão estadual. A sequência negativa das duas equipes no campeonato mudou completamente o cenário do confronto. O Vitória hoje é o 19º na tabela, com apenas um ponto de 18 disputados. E o Cuiabá ainda não pontuou, mas possui dois jogos a menos comparado com as demais equipes. O que me deixa preocupado, mas talvez o que deixa o torcedor também, é momentos no jogo do Botafogo, nós apresentamos situações melhores do que o jogo de hoje. E no momento que nós estamos no campeonato de recuperação, nós precisamos de uma evolução, nós não podemos regredir. E isso é uma preocupação que nós da comissão temos, então nós precisamos cobrar de uma maneira que não extrapola para continuar dando confiança para os atletas, porque são esses caras que vão ter que dar uma resposta. Vão acontecer algumas situações talvez de chegada, pode ser de mais alguma outra saída, mas 80% desse elenco nós precisamos reverter isso. Temos capacidade para isso, não jogamos a toalha. Mais um jogo ruim, mais um resultado que o Vitória amarga uma derrota, mas a gente vai seguir lutando. No duelo dos desesperados, vencer é a única coisa que importa no momento. Eu queria que vocês levassem em consideração também um pouco toda essa dificuldade que nós estamos tendo, mas eu acredito, acredito muito no trabalho desses caras, no compromisso deles, no meu trabalho. E a gente precisa ter um pouco de paciência para as coisas acontecerem. Eu sei que num momento como esse é difícil pedir paciência, nem estou pedindo paciência, só dizendo que é o processo, é o caminho. Vamos para a sétima rodada, muita coisa vai acontecer. Nós não podemos jogar a toalha na sétima rodada da competição e achar que esses caras agora não vão entregar mais nada, que a gente tem que mudar tudo mesmo, porque não vai mudar. Nós precisamos melhorar. Vamos falar um pouquinho desse Vitória, o que vocês acham que pode ser feito hoje de diferente, né? A gente sabe que se você olhar o desempenho do Vitória contra o Atlético de Goiás, foi um jogo terrível, né, que o Vitória fez. E aí a gente pensa, né, como melhorar? Todo treinador tem convicção, perdão, Beto. Todo treinador tem convicção, tem suas manias e, para mim, comete seus equívocos. Quando ele inventou, inventou não, perdão, quando ele falou na coletiva que a troca de Camutanga foi por uma questão técnica, ele mata o Camutanga que está no banco porque vai ficar puto em ouvir isso do seu treinador, tá? E não potencializou o Vini porque no jogo em questão que ele escolheu, o cara falha no escorrego. Acontece, mas aconteceu contra ele, no escorrego que propiciou um gol do adversário. Aí papai do céu vai lá e ajeita tudo. O Camutanga vai para a zaga porque o Vini machucou, num encontrão com o Gamalho, machucou o Gamalho e se machucou. Ele volta com o Camutanga, que foi a zaga que, apesar de tomar muitos gols, foi a que melhor rendeu. Camutanga ao lado de Wagner e Leonardo. E, num momento de dificuldade, é a hora das outras peças aparecerem. São seis ausências, entre elas três, quatro titulares e duas, três opções. O Vini, que é o titular de Carpini, não vai para o jogo. Rodrigo Andrade, Peká e Dudu. São quatro ausências. Camutanga era titular de Condé, não era titular de Carpini. Então são quatro ausências no time titular de Carpini, tá? No time da torcida, não. São três ausências. Peká, Dudu e Rodrigo Andrade. Mas vamos ver se com essas alterações um time tão mexido vai lá, se supera e ganha de um adversário que não fez gol na competição e que tem zero ponto na competição. Olha bem, é um jogo dificílimo de seis pontos e o prejuízo é muito maior. O Atlético Goianiense estava com um ponto. O Vitória deixou de ganhar três em casa e ainda deu três para o adversário direto. É a mesma situação hoje. O Cuiabá está num momento dificílimo, zero ponto. Não conseguiu fazer um gol. Vai jogar sob pressão com a sua torcida, sem dúvida. E o Vitória tem que saber explorar. Agora o Vitória tem suas dificuldades, porque o Carpini realmente ele pegou uma situação delicadíssima. Só que ele aceitou, ele tem mais é que assumir. Os desfalques. O Dudu e o Rodrigo Andrade, um desfalque seríssimo. São os dois homens que têm melhor desempenho no seu meio de campo. O Peká também vem muito bem. Eu gosto daquele jogador, apesar de ter sido expulso de uma forma infantil. Porém, além de tudo, o Vini não, porque o Camutanga, isso aí não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho que até melhora pelo entrosamento que ele tem com o outro zagueiro. Agora, é realmente difícil. Tem que haver muita determinação, muita entrega. O lado emocional não está bom das duas equipes. Então, as lideranças nessa época, o João sabe muito bem disso, são de suma importância. Aqueles jogadores como o Osvaldo e outros mais maduros, que são lideranças, de passar uma energia, de dar confiança ao grupo. Porque é difícil você ter confiança no momento que se atravessa. A autoestima lá embaixo, os resultados não vêm. Porém, nessa hora, e nós sabemos, o João já esteve lá dentro, e também, até na época do Renato Neves, viveu junto conosco. Sabe muito bem como processo. Agora, não é fácil. Agora, nesse momento, eu acho que o prejuízo maior é do próprio Cuiabá jogando em casa, porque é da pressão. O Vitória não vai ter essa pressão do torcedor. Porém, sabe que é um jogo vital. Como foi do Atlético Goianiense? Essa situação, a cada jogo que passa, que o Vitória não pontua, nós sabemos, ah, são poucos jogos. Mas esses números não voltam mais. São pontos perdidos e recuperáveis. Então, é fundamental. Está fora de casa, está. Mas tem condição, sim. É um adversário no mesmo patamar. Está na mesma situação. Então, não há aquela superioridade técnica, aquela torcida favorável, nada disso. O Devinho aí está voltando, está o nome diário. É importante para que o Vitória retome gradativamente a confiança e volte a ter... Porque ele só vai sair dessa situação se houver uma sequência de triunfos. Entendeu? E aí começa por hoje. Vamos torcer que eles deem a sua torcida a essa alegria que até então não tem dado. O problema do Vitória também, eu acho, Beto, é uma parte psicológica também, a forma que os jogadores foram expulsos. Eu não sei se eles estão sentindo esse primeiro trimestre fisicamente, porque as expulsões foram assim, descabríveis. Coisa para juvenil, o formato que foi. Acho que o Vitória tem mais um jogo importante contra um adversário difícil, fora de casa. Mas a gente tem que acreditar, acho que o Carpini tem uma missão aí, uma missão quase impossível, porque tem 36 jogadores, você escolher no momento que o time está perdendo. Você fica buscando soluções dentro do seu grupo e às vezes você acha que aquela é melhor, no treinamento te mostra, mas no jogo não mostra. Ele vai buscar jogadores que não estavam sendo usados para tentar resolver, trazer esse sangue novo, esse espírito novo, oxigenar, mudar um pouco, tirar os jogadores que estão mais cansados, que a torcida está vaiando muito. Mas é uma situação muito difícil do Vitória e que conta com só a torcida. Eu acho que a torcida do Vitória tem que apoiar nessa situação, porque se abandonar o time nesse momento, aí é pior. É pior e o Carpini aí tem que realmente começar a ver, conversar com os jogadores individualmente, trazer para uma relação mais próxima, porque é difícil. Chegou outro dia, acho que nem conhece todos os jogadores ali, conhecer 10 é muito, e você começar a implantar uma forma de jogar é muito difícil para o treinador que chega, ouve muita gente, há muita coisa que se fala. Eu acho que essa é a chave. Quanto menos você tenta impor o seu jeito e simplifica o dia a dia de trabalho, mais pode dar resultado, porque o momento agora é esse, é de você simplificar as coisas, porque o jogador entenda. Mas o negócio, Baralho, é que quando vem aí o Vitória, vem de seis resultados negativos, e você chega, até o próprio torcedor... Espera muito. Espera muito, fala daquele jogador que não estava sendo usado, tem que botar fulano, tem que botar, e você bota e o resultado continua sendo o mesmo. E você falou um fator que tem influenciado bastante, o emocional, porque aquele jogo do São Paulo, por exemplo, se o Vitória não perde, o São Paulo não jogou essa partida primorosa, mas o Vitória ficou com medo. A expulsão foi determinante. A expulsão foi determinante. Conseguiu empatar com 10, Beto? Isso. Conseguiu? E agora, da mesma forma, estava um jogo muito igual, o Vitória não estava com essa superioridade. O jogo do Vasco foi outro jogo igual. Mas, pô, se não perde o jogador, e por falta de sorte, assim que perde o jogador, não tem tempo de ir para o intervalo para fazer a mudança, tomou um gol, já foi para o intervalo perdendo o jogo. Perdeu um jogador. Então, essas expulsões estão sendo muito prejudiciais. E eles têm que olhar o lado emocional. O jogador tem que ter equilíbrio num momento como esse, senão não vai reverter a situação. E foi difícil no jogo do São Paulo, campo pesado, com o jogador a menos, aí vem carga de jogo, em cima de emocional, perde o jogo. A situação do Vitória é uma situação que é difícil, muito difícil. É falar pouco, trabalhar muito e buscar. Falar pouco, trabalhar e buscar. Se não vier o resultado agora, meu amigo, vamos trabalhar e trabalhar. É, meus amigos, está realmente preocupante, não é aquela coisa de ah, não tem mais jeito, tem muitas rodadas pela frente, mas que é preocupante o que o Vitória está vivendo. É, né? E o que o Carpini pode fazer de diferente hoje? Mudança forçada com a saída do Vini, volta o Camutanga para a zaga, com o Lucas Esteves, que é um bom jogador. Lucas Esteves para a lateral esquerda. Para a lateral esquerda. Para o meio campo. O meio campo, ele tem só o Willian, né? E aí ele vai ter que buscar uma solução. Eu, com todo o respeito do mundo, ainda não confio no trabalho do Luan. Não disse assim, ó, cheguei, me dê a camisa. O Luan Santos, né? É, o Luan Santos. Então, eu vejo dificuldades, né? Vejo dificuldades, mas quem sabe, ele encontra, o Mateuzinho pode fazer uma recomposição. Ele não chega a ser um volante de excelência, mas ele tem qualidade na marcação. Tem o Leonardo. Tem o Leonardo. Leonardo fazer uma dupla com o Leonardo e o Willian. E o Willian. Botar o Mateuzinho para ser um terceiro homem, fechando o lado esquerdo com o Lucas Esteves. E quem sabe, Daniel Júnior, Janderson, lá na frente, ao lado do próprio Alejandro, se for o caso, para tentar, ofensivamente, atrapalhar o adversário. Eu acho que o prejuízo maior, eu acho que o prejuízo maior no meio-campo, grandes interrogações. Eu acho que o prejuízo maior no meio-campo, porque o Lucas Esteves é um bom lateral. O Camutanga já era titular da equipe. Tem que se jogar, né? Não, ele tem sempre entrado. Não, o Lucas tem entrado. É o Felipe Vieira, né? O Felipe Vieira que estava mudando, passou a reserva. E que está voltando ainda. Mas o Lucas Esteves tem entrado. Agora, no meio-campo, realmente, ele tem que ter... Eu até gosto do Lucas Esteves. Eu também gosto. Eu gosto do PK também. Um bom jogador.